Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou com o meu filho Gabriel. Fala pessoal, beleza? Beleza? E eu vim mostrar aí o ventilador da Philco que chegou. Vou mostrar todos os detalhes para vocês. Aqui, classificação de energia A, mais vento, mais silencioso, hélice com seis pás, grade de 57 centímetros, 160 watts, alta tecnologia. Esse aqui a gente vai mostrar aí para você. Vamos abrir ele. Acabou de chegar aí, peguei na recepção do condomínio. Uma notinha aqui. Quanto a gente pagou nele, Gabriel? Uma notinha aqui. E qual que é o valor da nota aí? Foi? 360. 360. O frete foi de graça ou não? Acho que sim. Comprou onde? Mercado Livre. Mercado Livre? Demorou o quê? Cinco dias? É. Puxa ele para nós ver o que tem aí dentro. Olha, nossa, que grandão. O que tem aqui? Abre para nós aqui, para ver. Bota em cima do sofá. Abre, não bota em cima do sofá. E o botãozinho, a portinha, aquela que vai na frente da hélice. Olha como que é. Aqui, a capinha esconde o pezinho. Bem fraquinha. E aqui, tem mais esse aí, o pezinho. Aqui é de desrosquear. Deixa aí, para nós ver. Torce aqui, ó. Torce. Ó, tem uma rosquinha aqui, ó. Para apertar essas... Quando tu aperta as garrinhas aqui, ó. Quando tu aperta. Quando tu vem apertando, essa peça desce. Encoste nessas garrinhas aqui, ó. E ela aperta. Trava. O que que isso aqui é? Ferra? Bate aí para nós ver se é ferro. Olha, parece ferro, hein. Embaixo. Bom, vamos ver o que mais tem aí. A base. Abre a base. Plástico. 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 Só que o que está caçando? É bem pesado, ó. Aqui tem umas... Essas peças aqui, ó. Peça revestida com... Cimento, né. Essa peça plástica. Oca. Provavelmente eles injetam cimento. Alguma coisa pesada. É bem pesado, ó. No meio aqui. É o oco. Com essas peças... Para dar o peso. Tem as portinhas lá dentro, ó. Eita caçamba. Pesada, hein. E aqui... Para fixar aquele suporte. Volta em cima do sofá lá. E mais, e mais. Parte do ventilador. O ventilador. Tira para fora. Puxa para fora. Volta em cima do sofá. O outro. Dentezinha... Dentezinha. Inox. É um inox. É uma lata de inox. Botão aqui. Zero, três, dois, um. Tá aqui de trás. Tá aqui de trás. Aqui para borboleta. Para fixar naquela parte metálica. Vem bastante riscada, ó. Aqui de trás, o cabo. Pininho aí de 10 amperes. Sem pino terra. Já do que eu tenho aqui... Um metro de cabo. Não muito. Parte do ventilador. De traseira. Olha que legal. Isso aqui é diferente, ó. Isso aqui é o que eu estou pensando. Olha, aperta. Para oscilar e não oscilar. Depois a gente vai testar. Aqui. Encaixa nessa parte. Vamos encaixar aqui. O que está isso aqui? E pressione para girar. Vamos ver aqui. Bom. Já, já, a gente vai montar. Vamos ver essas grades aqui. Abre elas para a gente ver. Bem grande, hein? Aqui. A hélice. A hélice. Tira a hélice para a gente ver aí. A hélice de seis pás. Parte traseira. Sextavado. Parte de dentro. E aqui. Não é sextavado, não. É chanfrado só. Achei que fosse sextavado. É chanfrado. Só um chanfre. Pazinha. A parte de trás. Bom. É isso aí, pessoal. Que vem na caixa. Bom, pessoal. Aparelho montado. Aqui a gente pode ver que tem a regulagem. A gente aperta. E ele sobe. Ele fica nessa posição reta. Ou para cima. Aqui nós temos a parte aonde a gente vai escolher se ele vai movimentar ou não. Vamos ver como funciona isto aqui. Ó. Puxa para cima. Para baixo. Tive que ligar ele em uma extensãozinha. Deixa eu ligar. Vamos ver como ele se comporta. Velocidade 3. É muito forte na velocidade 3. Velocidade 2. Continua forte. É o bom que ele não fica vibrando. Regulagem. Velocidade 1. Bem mais fraco. Mas assim mesmo. Ainda continua forte. Não é à toa que o nome é Philco Turbo. Pessoal. A princípio. Gostei muito desse ventilador. Vou fazer o teste drive agora. Vamos ver aqui como é que funciona esta partinha aqui. Está rodando. Colocar o dedo. Puxar. Ele. Para. Bem mais útil este sistema. Pressiona. Roda. Para. Regulagem. Deixa eu apertar aqui. Apertar. Posição. Mais um. Bracinho. Deixa eu voltar aqui. É só com a mão. Deixa eu fazer rodar. Para baixo. Para baixo. Rodou. Bom pessoal. Gostei muito. Vou fazer o teste drive. E durante aí o uso. Qualquer coisa. Eu volto e comento com vocês. Beleza?